O Silvio, vai sair lá naquele chapado, buscando um festininho do nosso pano fornei aqui pra fazer um café. Nos bebê. O Silvio. Lá no chapadão, moço, na topa daquela pedra tem uma linha sequinha. Aqui trabalhando, vocês vão estar de beber café. Mulher não tem, só tem homo aqui. É o chefe. Mas vai pôr a caixa em cima? Hã? Vai pôr a caixa em cima? Nessa caixa tá vazia, leva a pôr lá em cima. Vai pôr aqui embaixo, ela não tem. Vai levar ela e botei ela lá. É. Já tem o lugar dela lá também que fez. Mas é, ficou bom. Ficou prontado. E ali dentro? Vai ali dentro pra você ver. Uhum. Ficou bom. E aqui, Silvio. Só falta potência, Silvio, ó. Um na preta aí. Um na preta. Aqui a bota tá reembolsada. Quebrou? Hã? Quebrou? Serrota não aguentou não. Olha lá o pedaço dele lá. Quebrou? Cadê? Aí o fogão, Silvio. Vamos lá. Vem lá, Silvio. esse resto é bom que não precisa passar a barra não vai passar a barra não? isso aqui não tem que passar a barra não vai botar a chapa vai botar a chapa aí e cadê a chapa? tá lá, tem que buscar tem que buscar, não vai comprar a chapa não e olha lá o buraco, até o buraco do chaminé lá o fogo vai sair pra lá atravessado? a chaminé tem que sair pra lá eu puxo e faço a chaminé lá fazendo lá nas teias e um cânodão pra cima e ele já tem que se pôr muito pois é só na rua na rua bem aí o quincan já deu contrapis também já deu contrapis em tudo Agora só falta rebocar aqui Nesse pedaço Rebocar dá contrapiso aqui também É Já põe a torneira ali Pra não se levantar da cama Você já lava o rosto aqui É Já põe a pia, né? É Vara trançada, né? Em lugar de você pôr o raio daqui Põe ali em cima pra não cair Bota a almada Essa é a janela Você acha bom pôr a pia aqui? Você acha bom pôr a pia aqui nesse coto? Pra pia A pia, lavar a copa Não pô, né? Mas não pôr Olha lá a saída da água lá A pia tá lá, eu vou trazer ela daqui a pouco Colocou pôr ela aí Mas ficou bom Colocou pôr ela aí Colocou pôr ela aí Colocou pôr ela aí Como frasquinha? Colocou pôr ela aí Colocou pôr ela aí Colocou pôr ela aí O sol rachou, cadê as nuas? Olha, se eu puder, traz esse negócio aqui pra mim. Vamos tirar uma medida aqui, ó. Da panela. Tira a medida dela aí pra ver. Tá medida aonde? Ali, ó, no buraco. O cagador? Tira ela aí. O cagador é aqui? É. O cagador. Aí, ó, vem. É só pra escuzar. Ficou no meio, certo? Não sei. Ué! Como é que vai entrar água nesse negócio aí? Tá no rumo do buraco? Aí, agora tá certo. Eu acertou. O buraco... O buraco, vira ele pra você ver que tem um buraco debaixo de tela, ó. Tem um buraco aí, tem um buraco que tem que cair no outro. Entorteu, moço. Aqui, ó. Tem um buraco debaixo passando. Tem que passar tudo pra trás. Pra trás um pouco. Aqui? É. Deu certo. Aí, agora deu. Eu acertou a água pra ver se vai de onde vai. É, mete pra água aqui dentro pra ver. Mas não dá, tá tampado lá? Por que tá tampado? A fossa. Não dá pra você ver, né? Tá tampado lá, moço? Não. E eu falo é que deu no valo. Ahn. Aí vai cair lá. Pois é, mas como é que você vai saber se cair lá tá tampado? Você não vai ver? Não, vê a zoeira. Ah, só se vê a zoeira. Vê a zoeira. Vê a zoeira. Vê a zoeira. Vê? 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 Eu vou cagar, né? Você tá fazendo tempo. Eu vou cagar, né? Eu tô cagando. Me desce a porta. É. Eu tô cagando. Vocês viraram a perna pra arriba aí. É. Eu não caio não. Não caio não. Eu vi que ele mandou. Eu tô cagando. Ele vai eu cagar primeiro. Eu tô cagando. Vai passar você cagando na televisão, senhor. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Cagando. 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 Eu sentei água. Vai passar na televisão, senhor. Vai passar na televisão, senhor. Vai passar na televisão. 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 Eu tô cagando. Como eu vou dar isso cagando depois dele? É JOO! Quando eu te bota, eu saio do outro lado. Eu tô cagando. Depois daquela foto, te bota. Ninguém pode mais cagar. Estou cagando. De perder a porta, eu tô cagando Agora você pegou o véio Você não pegou o véio no mato mais não, Silvio Você não pegou o véio no mato mais não Agora não caguei dentro de casa Caguei dentro de casa Caguei no banheiro Você pegou o véio no mato, Silvio No meio daquela branqueara Ih, meu Deus Agora eu ganho o véio no mato mais Ai, Deus Ai, Silvio Você sabe fazer de tudo, agora eu quero ver Você sabe fazer de tudo Toma a colher, a colher aí, pega a colher aí Aqui é a casinha do Silvio, tá andando E pra galera do fã clube, Silvio Alme da Roça O grupo aí Meu amigo aí Paraíba, construtora Meu xerá Rogério Tô me enviando Tô me embaiando Todo mundo aí Hoje é sexta-feira O bicho tá pegando, né, Silvio Oi, Silvio Só falta a torneira Agora faz a torneira E a fornalha? E a água Fazer assim Tem que pôr Uai, tá trocando É daí agora, moço Tem que abrir o buraco aí Pra pôr ela Tem que abrir o buraco Ó Silvio, a fornalha sem chapa Como é que vai fazer? Pra cozinhar nela Fazer só cozinhar nela sem chapa aí Mas pra não ela cair dentro da brasa Não cai não Não cai nem, ele segura Vê que segura Fica segura Vai dar certo, né Ó Silvio Agora desse lado tem um pontão aí Pra você lavar suas roupas, ó O que? Pontão aí pra você lavar a roupa Ô moço Essa mulher não lava a roupa não Ela já tem as macas Do jeito de lavar Mas não é mulher não, eu sei E aí? Você não vai lavar a roupa não Você não vai lavar É, sim É, xerá E aí? Cadê o trem não fico? Parafusou ele Parafusou não E para a sarâmica no chão primeiro Tá custando ambas isso aí Você manda aqui, entra nós para a sarâmica no chão Os sapatos nós vamos trazer Para a chuva das águas cair Aí você tem que estar dormindo aqui Olha que você vê o chicote estralar Tem que jogar a luz e tudo Olha que você vê relampiar e trovejar Aí você vai ficar aqui só com os arbotecados Olha a chuva cair lá fora E aí eu amo É E aí E aí E aí E aí